olá 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 vai Diego vai Diego aqui 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 vai sair a rapaz atolou o pé na lama mamá pegou né mano e lápis aqui vindo ó ó aqui alinha 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 o Diego ó ó o Diego ó o Diego ó o Diego ó o Diego pegando ó ah o cara pegou lá atrás mano olha rapaz muita pipa aí que dia rapaziada que dia olha como é que você tá de pipa mano ó ó tá perfeito tá perfeito mano perfeito perfeito e vamos esperar aqui aqui voada aqui passou e a rosa vem aí Diego a rosa Diego pode deixar cair na água não pode deixar cair na água não saiu 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 ué saiu não azul azul vindo ó Azul vai vir Sai, 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 sai Pô, não saiu, rapá Caraca Ih, saiu Ô, Nilo de Zá me pegou, pô Tá maluco, rapá Aí Bora Aí, que pipinha top, mané Aí, que show Ah, outra ali Se eu tivesse visto, rapá, lá Hum, ali onde Cagarrou a rosa, velho Boa Aí, Diego Aqui, vindo aqui Aqui, aqui Aê Tirou a onda, mano A rosa agarrou ali, mano Vou deixar separado aqui Olha o quanto já Vamos ver a outra aqui Vamos ver Tá vindo aqui Vai saindo a rosa ali, ó Opa, vindo aqui, ó Aqui, vindo aqui Aqui, vindo aqui Aqui, vindo aqui Sai daí, rapá Sai daí, rapá Ih, passou Pô Quase, hein, véi Quase Aqui, vindo aqui Aqui, vindo aqui, rapá Ó Tu não para não, hein, véi Pelo amor de Deus, hein, véi Tu não para não, hein, véi Dois para tu, acredita Pô, parou, mano Filma aquela dali, ó Filma aquela dali Aquela, ó Aqui, tá vindo aqui Tá vindo aqui Olha o Diego 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 Rapaz, o maluco é bravo também Mais duas Aí, ó Mais duas aqui Vamos embora Aí, peguei mais duas ali, hein, pai Aí, ó Isso daí, quase, hein Quase, hein Olha lá Olha lá Opa Opa, tá vindo aqui Olha o Fluminense A do Fluminense A do Fluminense Ah, saiu Sacanagem, rapaz Opa, saiu Opa, peguei Eu peguei Eu peguei Pegou? Então tá bom Quase, hein Quase, hein, tricolor Rapaz, o pipão ali Olha o pipão, mané Olha lá Ó Vai soltar, mané Esse pipão vai soltar, velho Nem pra estancar, né Nem pra soltar, mané Tava só na esperança Rapaz, tu tá sinistra, hein, Diego Aí, peguei mais três ali, pai É, pai Ali, ali Caiu Caraca, hein Pegou? Pegou? Aí, Diego Tô botando as minhas pipas ali, ó Debaixo da tua carretilha ali Peguei A pipinha vai vir Ah, parou Soltou Soltou Ó Tá na mão do pai Ô, Diego Tu só é bom na água Na terra sou eu, rapaz Tu viu, né Na água ele é bom Mas na terra, pai Na terra o pai aqui domina Pô, rasguei a pipa Ó quanto já Bora Pô, aquele pipão ali, hein Ó Botaram logo um latão, mano Latão maneiro, velho Aí, que latão maneiro, hein Tá vindo uma roxinha ali, ó Aí, Diego É Cadê, Diego? Ah Tá vindo ali, ó Vamos ver aqui Diego, tu foi do lado errado Só se ela tiver com linha Olha lá, o cara caiu Ó Ih, pegou, velho Rapaz, tá chefeirão mesmo Aí, Diego Olha atrás, Diego Aí, Diego Aí, Diego Hum, tá na mão do maluco, velho Rapaz Aí Só gigante lá Aí, aí, amarelo aí, maluco Vai dizer que o maluco deixou cair Aí, olha aquela Aquela ali, tá cheio Na água, tu tá ganhando Na água, tu tá ganhando Perna de ganso também, caralho É o quê? Perna é curtinha, perna de ganso Tá ficando bom, hein Tá ficando bom Vai voar, vai voar, vai voar Bota as duas aí Ah, o cara aí Parece até o Belly Ham, mano Belly Ham A laranja ali vai voar, ó Desistiu? Cadê o Pipão, mano? O Pipão foi embora? Ô Aquele latão? A laranja A laranja, a laranja Caraca, olha como é que ele entra na água, mané Ó A pipa, a pipa Caraca, mané Tirou onda Tirou onda Cadê? Cadê? Ah, é verdade Aí, Diego Aí, Diego Onde que ele tá? Onde que a pipa tá vindo, ó Vamos ver se ele pega Eu acho que ele vai nela Ali, ó Ó Ó Pode cair na água não, Diego Ah, moleque Tirou onda Ih, o latão foi embora Olha o latão, olha o latão Muita linha Peguei uma pipa aqui Ó, não, mano Pô, sacanagem Foi só a linha Foi não Rapaz, meti o pé na lama Meu Deus do céu Aí, mano Aí, mano Aí, mano Vamos vir um pouco pro lado de cá agora Tá vindo uma aqui, ó Tá vindo uma aqui, ó Ó, ó Tá vindo aqui, ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver Pô, os caras apareceram do nada Aqui, uma linha aqui Aqui, a linha da rosa Pô Pegou uma térmica, mano Não, não Sai fora, sai fora Sai fora Olha lá Vai pegar não? Vai pegar não? Ah, tá Tá fogo, ó Olha lá Linho, cadê as duas? Pegou As duas, tá Eu peguei cinco já, rapaz Pegou? Peguei um monte Tá tudo lá, rapaz Tu acha que eu sou bom ou sou ruim? Ah, então É isso A rosinha vai vir, ó Já foi Vai bater Rapaz, ele já parou Ih, agarrou as duas Já era Já era Já era Deu mole Já era Ali vindo aqui Aqui vindo aqui Aqui vindo aqui Aqui Arrosa, arrosa, arrosa Arrosa Vou pegar essa rosa Vou pegar essa rosa Ah, caiu dentro da água, mané Pô Olha o cara Mergulha, Diego Mergulha, Diego Se desfez Cadê? Cadê, mano? Valeu a pena Valeu a pena É mesmo? Azul vindo, Diego Azul, Diego Azul, Diego Pô, tu tinha que dar um mergulhadão, mané Pra pô Pô, aí sim, velho Pode ir Olha as ideias que eu tô dando pro cara, velho Aí, ó Aqui, vindo aqui, Diego Aqui, Diego Em cima Essa ali vai passar Aqui, essa aqui vai Sai fora, Diego O que eu vou pegar? Essa não vai ter jeito Ai, caraca Arranha gato Arranha céu Ó, ó Ó como é que eu entendo, ó Eu tô aqui porque ela vai vir aqui, ó Ó como é que eu entendo, hein Ó como é que eu entendo Ó, ó, ó Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei, ó Como é que eu entendo Diego Na água, tu é bom, Diego Eu falei, rapaziada Eu falei, pô Tá gravado 90% aqui pra mim Tá gravado Eu vou chamar no VAR aqui, pô Pô, minha equipe da Xepa aqui tá sensacional Ah, Diego, é laranja Ai, Diego É essa, Diego É essa, Diego As duas Beleza? Tranquilo? Aqui Ó A laranja, a laranja Vai sair, pô Ah, não sai Rolei tudo Caralho Caiu, caiu Claro, tem que caí, pô Aí Dei uma rolada na lama agora Aí, rapaziada Caraca Tu viu, menor? Cadê o Diego? Ah, tá Tu viu eu caindo? Tu viu eu caindo? Vi não, vi não Rapaz, olha aqui É muita emoção, cara Hum, ali Hum, ali dá pra pegar, hein Ali, olha lá Caraca O menor afundou dentro da água, mané Olha lá, o menor Ó Sai daí, menor Ih, caraca Diego Deu a Deu uma rolada aqui, meu irmão Pô Aqui, Diego Aqui, Diego Aqui, Diego Vai sair Foi junto Vai sair Arrosa, arrosa, Diego Arrosa Arrosa Não, aí não, Diego Pelo amor de Deus Ali, Diego Aqui, Diego Aí, passou Hum, quase Olha só Que pena Ó Que pena, cara Caraca É um morcegão, meu irmão É fácil, Diego Ai, que morcego Que morcego, mano Ai, a preta tá vindo Olha lá, a rosa A rosa ali A rosa, Diego A preta vai passar aqui Cheia de linha Caraca, mano Capivara Ô, o maluco Pegou uma capivara ali Tchum Cadê? Caraca, mano Vai, pô Chega aí, pô Manda um alô aí Qual teu nome? Meu João João Capivara Pegou a viva ali Ah, valeu, pô Tamo junto Valeu, irmão Nilo Design Nilo Design Valeu Os caras estão cansados Estão suados? Não Eles estão pulando Na água, brother Ih, esse dá, hein Não dá não Aí, aí É Meu território é esse aqui É Só meu Que isso, mané Que isso, velho Vai, vai, vai Aí não entra não Aí não entra não Aparou, mané Aí vai que é apurada Não entra aí não que é apurada Ele aparou Jogou marimba Caraca, ele aparou Pela marimba Mas O cara aparou Também, mané Saiu, olha lá A preta vindo aqui Dá pra pegar, não dá? Ah, não Vai, vai ali no meio do Rapá Azul dá Vem ali Pô, já era Aqui, vindo aqui Aqui, ó Aqui a canoa Essa vai ser o mergulho, hein Vem pra cá É Vai passar, vai passar Eu sei que ela vai passar Eu sei, ó Ó Ó É que tá com linha É que Rapaziada, deixa o comentário Quem pegou primeiro Aí, maneiro, hein Bota a porta aí, mano Muito show, mano Tudo bom? Uma pipa atrás da outra aí, rapaziada Muito show, mano Ah, eu vou finalizar o vídeo aqui Depois a gente faz outro Manda um alô aí pra rapaziada Valeu, galera Tamo junto, né? Aí, ó Chepeiro, chepeiro O cara mais peixe que o peixe, mano Aí, aí, última Vamos pegar a última, então Olha lá, vindo Ali, ó Ali, ó Aqui, ó A roxa, a roxa A roxa A roxa vai Aqui Aqui, Diego Aqui, Diego Aí, Diego Caiu Pô, o cara O cara só tá bom na água, mané Pegou? Pô, tirou onda, mané Ah, acabaram de falar aqui No canal aqui Que eu mereço essa pipa aí, mano Pô, olha lá A galera aí A galera representou, hein Todo mundo que comentou aí O cara foi fiel, olha lá Caseira, olha lá Qual teu nome, mano? Rubens Tô zoando Não precisa ir lá, não Tirou onda, Rubens Aqui, vindo aqui Ah, o Pipão Olha o Pipão vindo Aqui, ó Aqui, vindo aqui Ah, parou Aí, foi junto Vai passar Caraca É uma pipa caindo Ih, facinho de aparar, mano Aí, aí Falei, beleza, mano? É essa, Diego É essa, Diego Vai na linha, Diego Caraca Aquela maçal, mané Que doideira Aí, Diego A linha, Diego Passou, mano Aqui, vindo aqui Aqui, vindo aqui Azulzinha, verdinha Pegou 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 Aí Tu é sinistro, mano Muita pipa, mano Pô, o vento Deu uma virada pra cá, né Aí, Diego Aí, Diego Vai escorrendo Vai escorrendo Caraca Pô, sai fora, Diego Pô Caraca Aí, essa é maneira, hein Maluco Aí, essa é muito maneira Vem aqui, vem aqui Que isso, mano Aí, essa tá muito maneira Aí, essa eu vou levar lá pra Petrópolis, mano Não, deixa lá, deixa lá Depois eu vou Eita Aí, minha equipe é sinistra, hein Aí, menor Só tu que não tá pegando pipa, cara Pô Aqui, ó Aqui, ó Cheguei agora Tem que se jogar de cara na lama, pô É ou não é, mano? Aí, só Ah, veloz, ter vindo Mas não, mas não veio hoje, não, mano Ah, essa, véi Aí, Wagner Bora, Wagner Ó, não pode mergulhar de cabeça, hein Ih, vai mergulhar, mano Vai mergulhar, mano Caraca, os caras estão entrando dentro da água, véi Estão entrando dentro da água, véi Estão entrando dentro da água, véi Ih, olha lá, olha lá Não é que pegou, rapaz Rapaz Ali, mano Ali Tu vai aonde, cara? Que isso Ô, jacaré Só daí Vai ali, pega? Ali tá longe, pô Pegamos pipa agora Tô vendo Cadê? Cadê? Aqui, vindo aqui, Wagner Aqui, Wagner Aqui, Wagner Ah, pegaram ali Ali, rapaz Velocesterzinha vindo, Wagner Vai, você vai entrar agora Ô, Wagner Entrou de tênis e tudo, mané Opa Opa, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, pai Aí Aí Com a câmera na mão, mané Que sorte, mané Velocesterzinha Oi? Beleza Tudo bem? Dá um alô aí, pô É a terceira geração É isso Olha lá, o menor Vindo e neto U, tirou onda Terceira geração Quantos anos? Quantos anos? Cinco anos E você? Sessenta e dois Isso, representou Olha, o menor Ah, e te vê direto É mesmo? É Obrigado, pô Te vê direto Olha lá, menor Dá um alô aí, pô Olha lá, dá um alô aí Fala, valeu Ah, Júnior Foi você que bateu Valeu, valeu Oi, pô Eu tava parado Tô deixando com a mesa aqui Olha lá Valeu, mano Olha que vindo vado aqui Olha que vindo vado aqui Olha quantas Olha quantas, rapaziada Olha quantas Essa veloz treminha Sai, sai, sai Sai, sai Ó, aqui Primeiro Não, não, não Foi primeiro Foi primeiro Foi primeiro O VAR tá aqui, rapaz O VAR tá aqui Eu tô sinistro Caraca, eu tô tentando Arrebentar a linha aqui E não vai, rapaz Pronto, foi Ah Tem o VAR, cara Tem o VAR Ele nem saiu do chão, cara Ele é cansado Esse moleque, cara O vento ficou forte pra cá, hein Tchau, tchau 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 Obrigado.